Meus alumigos lindos e queridos, eu esqueci que hoje eu tenho dentista e não vai dar tempo de eu dar aula pra vocês. É graças a Deus, é a última parte da primeira parte, que tem várias partes o negócio. Então hoje vocês vão procurar uma aula boa no canal pra vocês fazerem, uma aula que vocês estejam com vontade de fazer, tá? E que vocês estejam se sentindo bem pra fazer. Hoje é quarta-feira, seria a última aula do ano, mas não vai ser. Vou dar aula dia 28, dia 29 e dia 30 pra vocês também, tá? Porque o que era pra ter sido feito, o que era pra fazer nessa semana já tá sendo feito agora, tá bom? Mas eu vou ter que ir no dentista, não tem jeito, eu não posso desmarcar. Se eu desmarcar, eu não consigo marcar de novo. Então espero você na aula de hoje gravada, não vai ser ao vivo. Mas dia 28, 29 e 30, dia 30 vai ser a nossa última aula do ano, tá?